Olá, você que ama, você que gosta, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando dos profetas literários da Bíblia. Nós vamos construir hoje uma tabela com os 16 profetas. Na verdade, são 17 livros, porque Jeremias, como nós já aprendemos, escreveu dois livros. Vai ser muito importante a aula de hoje. Fique até o fim. E todos os slides que eu vou apresentar na aula para construir nossa tabela com todos os profetas literários, estes slides estarão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixar esse material para utilizá-lo como material didático, eu tenho certeza que vai ajudar e muito no seu aprendizado. Mas antes de entrar na aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um vídeo novo, você já é avisado. Aproveita, dá um joinha aí, um likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza. Vamos trabalhar. Os profetas literários da Bíblia. Você já decorou o nome de todos os profetas literários da Bíblia? Vamos recapitular? Primeiro, aquela divisão clássica. Cinco livros que nós chamamos profetas maiores. Na verdade, são quatro profetas. Ocorre que Jeremias escreveu dois livros. São eles. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Agora, vamos para os profetas menores. Profeta menor é em função do tamanho do escrito. O escrito ser menor. São eles. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eu não falei que você ia decorar o nome de todos eles até terminar esta série? Dá tempo ainda se você não decorou. Agora, vamos ver o nosso mapinha. Este mapinha o apresenta em todas as aulas. Reino de Israel, Reino do Norte, Reino de Judá, Reino do Sul. Esta divisão ocorreu com a morte de Salomão no ano mais ou menos 930. E o Reino do Norte, ele deixou de existir no ano 722. Já o Reino do Sul foi até o ano 586. O Reino do Norte, nós já aprendemos, foi invadido pelos assírios. E qual era a política dos assírios? Misturar os povos. Daí o termo, Galileia dos Gentios. E o Reino do Sul? Foi invadido no ano mais ou menos 605 pelo exército de Nabucodonosor. E eles foram levando os nobres, as pessoas mais cultas, mais ricas, tudo para a Babilônia. Foi neste período que Daniel e Ezequiel foram levados para o cativeiro. E no ano 586, Jerusalém foi se andada e o reino deixou de existir. Ficando lá, só as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, as pessoas do campo. Tudo isso nós já aprendemos em História dos Reis de Israel. Ou na matéria, a História dos Hebreus. Todas elas você tem aí, preliste aí, para você conferir. E como eu disse no início da aula, vamos para o nosso gráfico, para a nossa tabela, onde nós vamos localizar todos os profetas na linha do tempo. Nós temos sete colunas e fora a linha com o cabeçalho, mais 16 linhas para nós colocarmos os profetas. Então veja aí, olha, profeta, data, sempre a data é antes de Cristo. Judá, se o profeta profetizou para Judá, para Israel, para Nínive, para Babilônia ou Edom. Vai ser sempre assim. O primeiro profeta que nós encontramos na linha do tempo, que é diferente desta citação que eu fiz dos profetas da Bíblia. Na Bíblia, eles não estão na linha do tempo. A divisão é diferente. Mas aqui, para ficar bem didático, nós estamos estudando cada profeta na linha do tempo. E o primeiro deles, primeiro profeta literário, foi Jonas. Olha aí no gráfico. Profeta Jonas, data mais ou menos 770 a.C. E ele profetizou para Nínive. Viu como está ficando bem facinho de aprender, bem didático? Agora vamos para o segundo profeta. O profeta Amoz. Olha aí na nossa tabela. Profeta Amoz, 760. Profetizou para Israel, Reino do Norte. Veja que tudo isso já foi ensinado em aulas anteriores. Mas agora, nesta tabela, vai ficar mais fácil a visualização, a compreensão, o estudo da linha cronológica dos profetas e para quem o profeta profetizou. O próximo profeta da nossa linha do tempo é o profeta Oséias. Vamos ver na nossa tabela. O profeta Oséias profetizou mais ou menos entre 760 e 730. E também profetizou para Israel. Reino do Norte. Agora, um profeta messiânico. Com certeza você já viu falar deste profeta. Sempre os pastores, os ensinadores citam este profeta. O profeta Isaías. Olha aí na nossa tabela. O profeta Isaías profetizou mais ou menos entre o ano 740 a 700 a.C. E ele profetizou para o reino do sul. Reino de Judá. Percebeu que a data está diminuindo? Ela vai diminuindo até chegar em Jesus. Por que isto? Porque o nosso calendário é cristão. Sempre as datas partem de Cristo. Tanto para os tempos antigos, como para os nossos dias. Nós estamos a mais de dois mil anos de Jesus. No caso de Isaías, ele viveu mais ou menos entre o ano 740 a 700 a.C. Agora, vamos para o profeta Miquéias. O profeta Miquéias profetizou entre os anos 737 a 690 a.C. E profetizou também para o reino de Judá. Está vendo que eu passei uma linha mais grossa aí embaixo de Miquéias? Porque aí, nós encerramos a tabela dos profetas do período Assírio. Isso também já foi dado. Agora, nós vamos começar o período Babilônico. E o primeiro profeta do período Babilônico foi o profeta Naum. Olha aí na nossa tabela. Profeta Naum profetizou mais ou menos no ano 650 e também profetizou para Nínive. Portanto, são dois profetas que profetizaram para a cidade de Nínive. Profeta Jonas e profeta Naum. Ocorre que quando Jonas profetizou para os ninividas, eles se arrependeram. Agora, já não houve arrependimento e a cidade caiu, foi destruída. Porque não ouviram a voz de Deus, desobedeceram ao Senhor. Não houve arrependimento. Vamos agora para o profeta Abacuque. Olha aí na tabela. Profetizou mais ou menos no ano 630 a.C. Também profetizou para o reino de Judá. O reino de Israel, como nós já aprendemos, não existe mais. Ele caiu no ano 722, com a invasão da Síria. Vamos para o próximo profeta. Profeta Sofonias. Profetizou mais ou menos no ano 627. Também para o reino de Judá. Todos esses profetas nós já aprendemos em aulas anteriores. Vamos agora para o profeta Jeremias, que também profetizou para o reino de Judá. Olha aí na tabela. Profeta Jeremias, mais ou menos 627 a 580. Reino de Judá. E agora vai aparecer o primeiro profeta que nós não aprendemos ainda. O profeta Daniel. O profeta Daniel foi levado para o reino da Babilônia. Ele vivia na corte. Já viu a história de Daniel? Vale a pena ler o livro de Daniel. Ele profetizou. Olha aí na nossa tabela. Mais ou menos entre o ano 605 a 530. Coloquei na cor amarela. Porque olha lá em cima, na coluna. Babilônia. Ele profetizou na Babilônia. E agora mais um profeta que profetizou na Babilônia, que foi levado para o cativeiro. O profeta Ezequiel. Só que ele não ficava na corte, como Daniel que servia ao rei. Ele ficava ali com o povo que foi levado para o cativeiro. Olha aí na tabela. Profeta Ezequiel. Profetizou mais ou menos entre o ano 593 a 570 a.C. Olha a coluna da Babilônia. Dois profetas. E aí nós encerramos. Está vendo a linha mais grossa embaixo de Ezequiel? Aí nós encerramos os profetas da época do Império Babilônico. Olha que legal que está ficando a nossa tabela. Agora nós temos os profetas que profetizaram depois do Império Babilônico. Que nós chamamos período Persa. Olha que legal. Vamos ver a nossa tabela? O primeiro deles é o profeta Ageu. O profeta Ageu profetizou mais ou menos no ano 520. Também profetizou para Judá. Porque eles voltaram do cativeiro e começaram a reconstruir Jerusalém. A reconstruir o templo. E depois do profeta Ageu, na linha do tempo, nós temos o profeta Zacarias. Vamos ver na nossa tabela? O profeta Zacarias, mais ou menos entre o ano 520 a 518, antes de Cristo. Olha aí na cor azul também, na coluna de Judá. Profetizou para Judá. Por quê? Porque o Reino do Norte não existe mais. Mas o Reino do Sul, eles voltaram a habitar na região. Na época do Império Persa. O próximo profeta? O profeta Joel. Vamos ver na nossa tabela? Olha aí. Joel, mais ou menos no ano 500. Também profeta pós-cativeiro. E profetizou em Judá. O próximo profeta? Profeta Obadias. Vamos ver na nossa tabela? Olha, profeta Obadias. data mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Só que ele profetizou para Edom, os descendentes de Esaú. E o último profeta da nossa tabela é o profeta Malaquias. Vamos ver na tabela? Profeta Malaquias profetizou também em Judá, mais ou menos no ano 443. Agora, observe que interessante a nossa tabela. Nós temos o profeta Jonas e o profeta Naum que profetizaram para Nínive. Nós temos o profeta Obadias que profetizou para Edom. E nós temos o profeta Daniel e Ezequiel que profetizaram na Babilônia. Nós temos dois profetas que profetizaram para Israel, Amós e Oséias. E os demais profetizaram para Judá. Isaías, Abacuque, Sofonias e Jeremias profetizaram enquanto o reino ainda existia. E os demais pós-cativeiro, com o retorno permitido pelo Império Persa. São eles, Ageu, Zacarias, Joel e Malaquias. Viu que tabela importante? Essa tabela eu fiz para você. Ela está disponível lá no nosso site, no www.icp.com.br. Eu não disse para você que seria fácil aprender sobre os profetas? Em breve eu vou começar uma nova série. E aí nós vamos estudar o conteúdo de cada livro profético. Vai ser muito legal esta série. E se você está gostando do ensino, está aprendendo, me ajude a divulgar. Copie o link aí na descrição. Envie pelo WhatsApp para o máximo de pessoas que você puder. Já estamos chegando a quase 100 mil inscritos no nosso canal. Já passamos de 10 milhões de visualizações. Olha que bênção. Todos aprendendo a palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.